Presidente, senador Eunício Oliveira, senhoras senadoras, senhores senadores, retorno à tribuna hoje para continuar o pronunciamento que iniciei na terça-feira, dia 2 de fevereiro. Nessa ocasião, fiz comentários sobre a medida provisória 756 e disse que voltaria à tribuna para me retratar também sobre a medida provisória 758. Os amigos e as amigas do Pará, que nos veem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, em especial lá de Novo Progresso, de Castelo dos Sonhos, de Moraes de Almeida, lá de Cachoeira da Serra, ou seja, daquele entorno de Altamira com o Novo Progresso, que passa por enormes dificuldades, tendo, senador Elio José, as suas possibilidades de desenvolvimento tolhidas pelo engessamento da questão ambiental. O Estado do Pará, ele só tem, do seu território todo, 49% já é engessado por áreas de preservação, seja de ambientais, seja indígenas. E dos 51% restantes, mais 17%, quase 20% de áreas também de preservação estaduais. Então, nós só contamos de todos os 1.248.000 km² de extensão do nosso Estado, com algo em torno de 30% de áreas para que possamos desenvolver a economia do Estado. Desses 30%, 24% já estão abertos, seja para a cidade, seja para a atividade agrícola, para a pecuária, para a indústria. E não precisamos mais derrubar uma única árvore, que é isso que nós estamos repetindo aqui. Temos só que usar com inteligência as áreas que já estão antropizadas, investindo em ciência e tecnologia. Agora, não dá mais para que novas áreas sejam criadas ou as existentes sejam ampliadas, como foi feito pelo governo ao final de 2016, com as medidas provisórias 756 e 758. A 758 altera os limites do Parque Nacional do Jamanchim e da área de proteção ambiental do Tapajós, como disse, nos municípios de Itaituba, Novo Progresso e Trairão. Isso, pois, ao ampliar o limite do Parque Nacional em 51.135 hectares, a MP gera impactos significativos no processo de desenvolvimento da região. Sem embasamento técnico, consulta pública ou discussão prévia com os setores da sociedade, governo do Estado, municípios e até mesmo as entidades governamentais federais, a medida provisória 751, da forma que está, estende o Parque Nacional em direção às áreas das principais mineralizações auríferas da região do Tapajós. É um polígono instituído, criado pelo governo federal há décadas atrás, com vocação para a área de mineração. E, em cima desse polígono, a medida provisória 758 estende o Parque Nacional, criando ou impedindo que esses projetos sejam desenvolvidos. A época da criação do Parque Nacional e da APA, isto é, em 2006, foram amplamente discutidos com torno das unidades de conservação, levando-se em conta, entre outras questões, o impacto do potencial econômico, sobretudo no que diz respeito à possibilidade de esterilização de grande potencial mineral da região, demonstrado pelo Serviço Geológico do Brasil em trabalho realizado, como disse, na década de 80. Esse potencial foi contemplado, inclusive, na portaria nº 882, de 1983, do Ministério de Minas e Energia, que criou uma grande reserva garimpeira na região. A Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, o DNPM, e o Serviço Geológico do Brasil participaram ativamente dessas discussões e o resultado foi um acordo que contemplou os processos minerários pré-existentes e outros futuros projetos de mineração. Para preservar essa área de elevado potencial geológico e mineral, a proposta inicial foi alterada lá em 2006 e os contornos dos trechos destinados ao Parque Nacional foram redesenhados. Uma parte foi contemplada pela APA do Tapajós, que como unidade de conservação de uso sustentável, permite o uso dos recursos minerais. É exatamente esta área de atividade mineral intensa e pré-existente que o artigo 4º da medida provisória 758 pretende agregar ao Parque Nacional dos Jamanchins, Jamanchim passando a impedir o desenvolvimento de atividades econômicas e o aproveitamento de conhecidas riquezas minerais. O aumento da área do parque, repito, medida tomada sem qualquer estudo, interfere em parte significativa do mais conhecido trend de mineralização do Tapajós, onde já haviam sido iniciados importantes investimentos em pesquisa mineral e desenvolvimento, como, por exemplo, os depólios de ouro do Tocantizinho, projeto a ser concedida a licença de instalação pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará na próxima semana com investimento de 500 milhões de dólares no nosso Estado e para o Brasil. Cui, Cui, Palito e São Jorge, outras áreas de exploração mineral ainda nesse trecho onde está sendo ampliado o Parque Nacional. O projeto Tocantizinho, que viria a ser a primeira grande mina de ouro industrial na região do Tapajós, onde foram investidos mais, até agora, 350 milhões de reais, é um dos que corre sério risco de serem viabilizados pela MP 758. Apesar de contar com o apoio técnico e político do Ministério de Minas e Energias, o projeto de investimento pode não sair do papel. É importante considerar que a MP não observou as exigências da Lei 9.985 de 2000, a qual é taxativa ao exigir a consulta pública antes da criação ou ampliação de unidades de conservação, uma vez que os principais interessados devem se manifestar a respeito. Ao proibir o desenvolvimento de uma importante atividade econômica na região e, em especial, no nosso Estado, a medida tende a agravar a situação de conflito no interior do Pará, em decorrência da informalidade da garimpagem de ouro, além de provocar a descrença e insegurança em relação aos investimentos futuros na área mineral. É importante, e concluo, ter em mente o que argumentam os órgãos e entidades que defendem a medida. Inicialmente, dizem que a medida viria como recompensa pela faixa desafetada com a MP 756. A faixa que foi desafetada, presidente, senador Cássio Cunha Lima, ela foi para permitir a ferrovia, a implantação da ferrovia Ferrogrão, que vai ligar Cuiabá a Santarém e que ela percorre a mesma faixa da Santarém-Cuiabá, a 163, um projeto de décadas atrás que passa pelo Parque Nacional e estava indevidamente fazendo essa passagem, agora corrigido. Então, desafetaram. Mas, ao desafetarem 800 hectares, estenderam o Parque Nacional em 51 mil hectares. Então, não há uma relação entre o que foi desafetado e o que foi acrescido. A MP que impacta diretamente o Estado do Pará foi criada, como eu disse, para atender a passagem da Estrada de Ferro 170 a Ferrogrão, que integra um conjunto de obras para a região com o objetivo de atender os interesses do setor do agronegócio e somos favoráveis a ela. Outro argumento justificando a expansão para fins de frear o desmatamento na região. Tampouco nos parece convincente. Dessa forma, considerando que a expansão do parque poderá inviabilizar o conhecimento e o aproveitamento econômico das riquezas minerais e causar relevantes perdas econômicas ao Estado e as populações locais com provável aumento de desemprego, do garimpo ilegal e de uma série de outros prejuízos socioeconômicos. Apresentamos emenda para manter o Parque Nacional em suas dimensões originais, como estão, permitindo apenas a recategorização da área onde passará a ferrovia, que ela é importante para o Brasil, para que possamos dar maior competitividade à produção de grãos do centro-oeste brasileiro e também, evidentemente, do Estado do Pará, que já, onde a produção de grãos já avança em três regiões do Estado, no sul do Pará, no oeste e no sudeste do nosso Estado. Senador Flecha, eu lhe considerei mais um minuto para a conclusão, por gentileza. Como temos outros oradores inscritos, careço a V. Exª que possamos observar o tempo. Senador Cascunha Lima, não vou usar o minuto que V. Exª me concede, só deixando aqui para os amigos afetados lá da região, que iremos debater a medida provisória na comissão mista, que será instalada, acredito que na próxima semana, no máximo na seguinte, para que possamos discutir e, com o apoio dos meus pares todos, tentar proteger para o Estado do Pará continuar o seu desenvolvimento, porque essas medidas provisórias, tanto a 756 como a 758, elas afetam só e tão somente ao Estado do Pará. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.